A Casa de Portugal de Campinas festeja este mês as tradicionais festas juninas, este ano ainda mais especiais, por Portugal ter escolhido a cidade brasileira como quartel-general no Mundial de Futebol e com os lusos esperançados de uma boa campanha. Eu acho que depende muito do primeiro jogo, depende muito do primeiro jogo. Nós esperamos que ela vá até o final, porque está com um bom jogador, tem uma fala que não, mas eu acho que está com um bom jogador, tem vários bons, então eu acho que pode chegar na final, chegar na final estamos aí para ver quem é o melhor. Eu tenho fé, no final talvez não, mas eu acho que vai fazer uma boa historia aqui no Brasil. Como é que uma Ilha da Madeira, uma ilha assim tão pequena e consegue um jogador melhor do mundo? É, sei lá, é uma... eu acho que faz parte, não dá para entender, mas foi da Ilha da Madeira que saiu o melhor jogador do mundo. Eu vou estar torcendo para Portugal, também nos Jogos de Portugal, com certeza, mas se jogar Brasil-Portugal, eu vou sair para o Brasil, com certeza, um bom brasileiro. Ao som de gaitas de fós e de um rancho folclórico e com sardinhas, pastéis de bacalhau, chouriço, bolheiras e pastéis de nata na mesa, os portugueses, luso-descendentes e muitos brasileiros festejam com o sonho, bem vivo. Na segunda-feira, a Casa de Portugal vai abrir e terá um ecrã para mostrar o Alemanha-Portugal, que marca a estreia da equipa das esquinas do Mundial 2014, sendo já prometido o arroz e o linho de bacalhau.